Olha o carro do cupom passando na sua rua! É top, é do bom, é o carro do cupom! É top, é do bom, é o carro do cupom! E oi cupom! E o povo atrás, todo mundo tentando a sorte. Tá confiante? Vai ganhar o prêmio amanhã? Vai, se Deus quiser não é pra ganhar, né? Vai ser bom pra nós. Neste sábado acontece mais uma edição do Balanço Geral nos bairros. E se tinha alguém de trindade que ainda não sabia, agora ficou sabendo. Percorremos diversos bairros fazendo muito barulho. Um aperitivo da alegria da festa que está por vir. Vai ter um teber de serviço dos nossos grandes parceiros. Cinco prêmios, gente. Não é só prêmio, é super prêmio pra vocês, sorteio. Só que tem que estar presente. A estrutura do evento, montada na escolinha de futebol do conjunto Dona Iris 2, recebeu os ajustes finais. Tudo preparado com muito carinho para os nossos telespectadores. Nós queremos essa arena lotada. A exemplo das edições anteriores. Sua intenção é me fazer sofrer, pisar no negro e botar pra morrer. Mas deixa eu te falar. Vê, Sirenópolis! E ouça a tarde que eu tava... Quem não cruzou com o nosso trio elétrico e ainda não pegou nenhum cuponzinho sequer, não tem problema. Os rosinhas também serão distribuídos no dia do evento. Eles são a ponte para cinco super prêmios. Um show de prêmios da Nacional G3. Um enxoval dos sonhos da Enxovais Bem-me-quer. Um caminhão da construção da Irmão Soares. Um curso EAD da Uni Evangélica. E um ano de compras grátis no supermercado Tatico. E aí, já tem programa para este sábado? Vem balançar com a gente em Trindade. Muitas brincadeiras, shows e prêmios esperam por você. Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Agora meus pedaços pra quebrar de novo